Ô Mauro, duas em uma, como diria o Cícero Melo. Primeiro, essa questão, né, o Felipe Melo... Tava lá. Né, tava lá. O Felipe Melo reclamou da imprensa no final, porque não reclamou, porque não tava falando da arbitragem e tal, sobre o jogo, que foi de fato um massacre pra LDU, e sobre o fim de semana. O Fluminense possivelmente vai jogar com o time reserva, depois do que aconteceu ontem, do jogo, quito, não sei o quê, no jogo contra o Flamengo, que é, pode ser a decisão, vamos dizer assim, da Taça Guanabara. Flamengo é mais importante pro Flamengo esse jogo? Então foram duas em uma, foram três em uma, na verdade. É, domingo ele deve ter o Lelê, Teran, Renato Augusto, Douglas Costa, esses caras devem começar jogando, né, mas, o que também não tem, é um time sem muito conjunto, né. Só pra ir dos trocos que eu disse ao Arnaldo, na Libertadores, o Felipe Melo jogou 12 partidas, média de 64 minutos, pouco mais de uma hora em campo. E no Brasileiro foram 19 jogos, praticamente um turno, né, apenas, e participou de 52 minutos, em média. Ou seja, ele realmente sai em praticamente todos os jogos substituídos. Ele não passa muito longe de uma média de 90 minutos, ou que fosse uma média de 80, 80 e poucos minutos, como jogadores que terminam os jogos, né. E é natural, porque ele é um veterano, realmente ontem a escalação achei totalmente equivocada, a saída do Marcelo no começo do jogo, e achei impressionante a narrativa construída de vitimização do Fluminense. O Fluminense pode até achar que foi pênalti, mas é um lance discutível, uns acham que foi, outros acham que não. Eu acho que o Cano se aproveita pra desabar em campo, o árbitro não embarcou nessa. Esse pênalti jamais seria marcado em campeonatos na Europa, tá. Então não é um problema do VAR da Comebol, do árbitro da Comebol. Queria um pênalti que é marcado só no Brasil, praticamente. Talvez na Argentina, algum outro lugar aí tenha esse tipo de pênalti. Quando qualquer contato, como o Danilo bem descreveu, é transformado num empurrão, quase um crime, não chega tanto. Mas tudo bem, aceito as opiniões diferentes, obviamente, mas acho que não há uma verdade absoluta sobre isso, né. Então não dá pra transformar isso. O fato é realmente relevante que o Fluminense jogou mal, foi dominado, e esse é um roteiro comum lá. E eu não vi esse chororô todo, por exemplo, quando o São Paulo perdeu pra LDU ano passado, e o Flamengo perdeu pra o Del Valle. Tudo em Quito. Os números, inclusive, de finalizações do Flamengo e da LDU, aliás, do Independiente Del Valle, são muito parecidos com os de ontem. Ontem foram 24, naquela, contra 6, num alvo, 27 no ano passado, do time do Del Valle. Esse é o roteiro dos jogos lá em Quito. Aí a gente vai ficar discutindo a vida inteira se deve ou não ter jogo lá. Então vai proibir os caras de participar das competições internacionais, como é que vai fazer isso? Os clubes aí têm que se preparar. Aliás, eu não vejo os times dos países vizinhos, Uruguai, Argentina, reclamar tanto de altitude como os times brasileiros. Porque a reclamação, geralmente, ela vem após o jogo, após o resultado. Não há nenhum tipo de protesto formal antes. O cara vai lá, joga, aí perde, reclama, 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 reclama. Vira até quase, a gente sabe que é diferente, sabe que existem questões médicas que podem ser colocadas à mesa para discutir. Mas não é isso que eu estou falando, não estou colocando isso em discussão. Estou falando sobre a reação, o comportamento. E ontem foi criada uma narrativa de que o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem, quando o Fluminense foi prejudicado por ele mesmo. Uma atuação ruim, de um time que foi totalmente dominado. E que tem uma questão aí também, que até o companheiro Eugênio Leal destacou na transmissão do jogo, e que acho que faz sentido. O Fluminense viajou, gente, na segunda-feira. Geralmente você vai semanas antes, né, ou vai em cima da hora. Fica lá em Guayaquil, no caso específico lá do Equador, e sobe para Quito momentos antes da partida. Não, o Fluminense viajou segunda-feira para o jogo na quinta-feira. Terá sido essa a melhor escolha? Não sei, eu não sou médico, mas eu vejo sempre aí os especialistas falando que o ideal, numa situação como essa, que você não tem como ficar lá semanas antes, é chegar mais em cima do jogo. Mas poucas vezes eu vi o time brasileiro tão, de bico aberto, tão cedo como o Fluminense ontem. Não sei também, não posso afirmar, se a questão da idade é um fator preponderante, porque eu não sei se o rendimento na altitude está atrelado à idade ou não, não vou ficar aqui especulando. Eu sei o que eu vi, vi o Fluminense sem conseguir trocar passe, sem conseguir passar do meio campo, com uma posse de bola maior, mas praticamente toda ela do campo de defesa, quase não ameaçou, e escapou de tomar uns três. O gol que o menino perdeu lá, praticamente sem goleiro no primeiro tempo, que chutou para fora, foi um negócio absurdo. Como o LDU perdeu o gol? Parecia um certo time que o Fluminense, Tironi, vai enfrentar domingo, que é o Flamengo, que também perde muitos gols, cria uma quantidade enorme de chances e é desperdiça. Para domingo, respondendo a sua pergunta, para o Flamengo é mais importante sim, porque o Fluminense está envolvido nessa disputa, que é mais importante, a Recopa, do que a Taça Guanabara, o que é óbvio. E o Flamengo fez tantas vergonhas no ano passado, como lutou tantos vexames, que até torneio início, se estiver amanhã, aquele que é decidido nos escanteios, algumas vezes, o Flamengo tem que ganhar, ou tem que tentar ganhar. Esses jogadores devem tanto, eles, a diretoria, o clube em si, a sua torcida, que não pode deixar passar nada. Tem que ganhar tudo que for Taça que for possível e tem que tentar ganhar. E no domingo, o vencedor fica muito próximo disso, especialmente se for o Flamengo, porque joga contra o Madureira na última rodada, o Fluminense dá até o Botafogo, que é um clássico. O Botafogo precisando se recuperar, mostrar ou dar uma satisfação à sua torcida, no meio de mais uma crise do Botafogo, da SAF do Botafogo. SAF também tem crise, gente. Já perceberam? Tem CEO, tem essa coisa toda, mas não adianta nada. Tem crise, manda técnico. O Botafogo está indo para o sexto técnico no intervalo de oito meses. Sexto em oito meses, contando o Interino Caçapa, que fez quatro jogos. Então, acho que domingo o jogo é mais importante para o Flamengo, sim. Mas acho que o Fluminense, como sempre acontece, não vai vender barato. O Fluminense tem uma vantagem significativa sobre o Flamengo nos últimos tempos. Até o Wolfe fez o levantamento de todos os confrontos clássicos nos 15 últimos jogos. E nos 15 últimos confrontos, o Fluminense venceu sete, o Flamengo venceu quatro. Ano passado, eu devia equilíbrio, total. Mas se você puxar um pouquinho para trás, o Fluminense tem uma vantagem sobre o Flamengo. E certamente domingo vai fazer de novo um jogo duro, porque tem sido assim nos Fla-Flux. E o mais importante do Fluminense é se preparar para quinta-feira. Mas vai ter que jogar, né? Vai ter que jogar. Não adianta ficar falando de arbitragem. E sobre o que o Felipe Melo reagiu ali na coletiva, acho que isso é um reflexo do que tem acontecido em coletivas de imprensa, que passaram a ser coletivas também, ou mais, de influenciadores do que de imprensa. Torcedores que vão lá fazer perguntas carinhosas para o entrevistado. Então ele queria pautar as pessoas, que elas perguntassem o que interessava a ele. Sendo que o assunto do pênalti já tinha sido abordado na coletiva. Eles já tinham falado sobre isso. O Diniz falou e tal, reclamou da arbitragem. Ou seja, do ponto de vista jornalístico, acho que nem tinha mais o que perguntar, porque a manifestação a respeito dessa questão do pênalti não marcado na opinião do Tricolor já havia sido feita. Então para que perguntar de novo? Queria o quê? Ficar repetindo o mesmo assunto? Para ele ficar ali falando sobre isso? E não ter que falar, como disse o Arnaldo, do fato de jogadores como ele, veteraníssimos, saírem durante os jogos com frequência. E o Diniz não ter a capacidade, o entendimento de que esse jogo pedia uma escalação mais específica, um time um pouco diferente do que esse. E o lance lá do quase gol também, não é só a questão do risco de trocar a passe dentro da área, na altitude, com a bola mais veloz, não. É quem está tocando a bola para o goleiro. Era o Thiago, né? Recuando, na fogueira danada para o Fábio. Logo no começo do jogo. Quer dizer, não é o jogador mais indicado também para esse tipo de coisa, né? Convemos. É, pois é. O Arnaldo, fim de semana vai ter Fla-Flu, né? O Mauro que já deixou bem claro. É um jogo que, para o Flamengo, acaba aqui sendo mais importante nesse momento. E tem a questão do Flamengo. Pedro, Gabigol, Pedro Vaiado. E por aí vai. É, o Flamengo, acho que não teve como o Fluminense teve. Aqui teve o São Paulo e o Palmeiras, por aquele confronto da Supercopa e tal. Jogos tão desafiadores até agora. Teve dois clássicos. O Botafogo e o Vasco, quando até não foi tão bem assim. Então, o que está acontecendo no Flamengo são, vai, algumas picuinhas, quase isso, entre torcida e alguns jogadores em partidas não relevantes, sendo bem sincero. E aí tem uma situação, essa do Pedro e o Gabigol, que é curiosa, sim. Então, essa última partida, a vai ao Pedro, no momento em que ele perde o pênalti, o Gabigol ia entrar e queria bater o pênalti e tudo mais. E uma situação em que poucas vezes esses dois excelentes jogadores centroavantes tiveram juntos, né? Aquela passagem lá do Dorival com as conquistas da Libertadores da Copa do Brasil, ela mostrou que os dois podem jogar, sim, juntos. Desde que, sobretudo, o Gabigol, por ser um jogador mais versátil que o Pedro, faça outras funções. Se dedique mais ao time, como ele fez na passagem do Dorival. Aí, de lá, aconteceu tanta coisa, né, Tirônio? A primeira, o Pedro foi para a Copa, para o Gabigol, não. O Dorival foi embora e, com o Vítor Pereira, o Gabigol falou que só jogaria de centroavante, não gostaria mais de jogar em outra posição, né? Lembra? Curiosamente, naqueles jogos com o Fluminense, no estadual do ano passado, vai fazer um ano isso. Há um ano, ou joga Pedro, ou joga Gabigol. E aconteceu tanta coisa com o Gabigol e Pedro no ano passado. O Pedro tomou o muro na cara, o Gabigol foi tentar a carreira em outra via que não o futebol. O Flamengo não ganhou. E o torcedor fica, por conta da personalidade e da história do Gabigol, muitas vezes, quando tem uma situação entre um e o outro, ao lado do Gabigol. E são essas coisas que o Tite tem que lidar hoje em dia. E o Tite, tentando entrar na discussão, na vaia com o Pedro, também se complica todo. E fala que, enfim, talvez alguns rubro-negros não gostariam dele no comando, porque o estilo dele não se casa. O fato é que, até agora, até por falta do jogo desafiador, ou de jogos desafiadores, mas o Tite não tem ainda um time base do Flamengo que ele se sinta confortável. E esse é o time que eu gosto. Ele gosta de repetir times. E nesse clássico com o Fluminense, embora, como o Mauro falou, o Fluminense deva vir com um time alternativo, ele, de novo, tem a chance de mostrar, talvez, com o Gerson ou sem o Gerson, o sinal que ele quer para a temporada. E se ele, Tite, insistir e preferir jogar com dois pontas, como ele preferiu na seleção brasileira, mais gente vai sobrar além de Pedro ou Gabigol. Isso está claro. E são essas questões. O Flamengo tem os seus desafios internos de quem tem o melhor elenco do país e essas situações todas. Agora, o desconforto me surpreende. O desconforto do Tite me surpreende, o desconforto do Pedro me surpreende, o desconforto do Gabigol me surpreende no início de temporada, numa coisa... Mas já tem o zum, zum, zum. Eu não sei se a torcida do Flamengo do estádio hoje se aproxima da torcida da internet. Em São Paulo, a gente vê algumas distinções entre a torcida da internet e a torcida do estádio, a do Corinthians, a do São Paulo, a do Palmeiras. Tem um pouco de distinção. Mas talvez, no caso do Flamengo, a torcida do Maracanã hoje se aproxime da torcida da internet. E ela vaiar um jogador do time, artilheiro, no jogo que o time venceu por 4x0, me parece uma das coisas mais bizarras nos últimos tempos. Mas o Pedro foi vaiado. Incrível que pareça, ele foi vaiado. Tironi, fala Mauro. Não, só queria dizer o seguinte, né? A vai é a partir de um grupo de torcedores que eu qualificaria como torcedores do Gabriel Barbosa, não como torcedores do Flamengo, em primeiro lugar. São torcedores do jogador. E aí o Pedro tem a culpa, entre aspas, de ser hoje um jogador melhor que o Gabriel, mais eficiente que o Gabriel, e ser titular por merecimento. Fez uma partida ruim, perdeu gols, perdeu pênaltis, bateu mal. Acho até que foi desplicente, sim, como o Gabriel foi contra o Vasco. Não se bate pênaltis daquela maneira. Para bater pênaltis com pulinhos e tudo, você tem que ser muito bom nesse negócio. O Pedro não é um bom batedor. Então, o que incomoda essa aula da torcida é o fato de, simplesmente, o Pedro ser titular. E como é que você vai rebater quando você pega os números de 2022 para cá e vê que o Gabriel fez 51 gols, o Pedro fez 70. Que o Gabriel jogou 128 jogos e o Pedro 126. Ou seja, o Gabriel jogou mais. Como titular, o Gabriel fez 102 e o Pedro fez 14 a menos, 88. Que o Pedro faz um gol a cada quatro finalizações e o Gabriel precisa de sete chutes para fazer um gol. E por aí vai. Os números são todos favoráveis ao Pedro. Ah, mas por que você está recortando de 22 para cá? Tá bem, quer recordar 23 para cá, vai ficar pior para o Gabriel, amigão. Porque ano passado foi péssimo. Os números são piores ainda. E o Pedro foi o brasileiro que mais gols marcou em 2023. Em todos os jogadores brasileiros pelo mundo. E se você buscar mais atrás, desculpa, voltar para 19 e 20. Naquela época o Diego Riba jogava, o Felipe Luiz jogava. Esses caras nem jogam mais futebol. Já até pararam, interromperam suas carreiras. A gente tem que pegar o recorte mais recente para ter uma ideia e fazer uma medição. E aí tem um comentário que fez o nosso companheiro André Rocha, que eu acho que é preciso. Esses torcedores, eles estão vivendo uma situação em que eles veem o jogo do Flamengo. Vão ao estádio, no caso específico dos que vaiaram. Eles percebem que o Gabriel entra de saída, como contra o Sampaio Corrêa, volta a Renonda e nada acontece. Ele pode até fazer um gol, mas nada acontece. Não joga bem. Aí ele entra durante o jogo, com o adversário mais cansado, jogo resolvido, e nada acontece. Nada acontece. Ele não faz os gols, ele não cria situações, ele não joga bem. O que estará acontecendo? E aí fica a sensação de que pode ser um precoce ocaso de um jogador de 27 anos. Porque é muito tempo jogando mal. Ele não muda nada o jogo. O Pedro, mesmo tendo jogado muito mal essa partida, ele fez 5 gols nos 5 últimos jogos. Fez 3 na partida anterior. Então, como é que você vai... Ou você aceita que o Gabriel Barbosa precisa mudar isso aí. Só ele pode mudar e está difícil, porque as atuações são fracas. Ou então você arruma um vilão. O Fluminense arrumou um vilão lá no LDU, é o árbitro. E essa parte da torcida do Flamengo, essa flamimimi, flaselfie, esses bobocas que vão ao estádio para... Boboca é a palavra suave, né? Para vaiar, jogador do próprio time, com bola rolando, o time ganhando. Esses caras, eles têm que arrumar um inimigo. Aí vaiaram o Tite no começo do jogo, né? Teve uma vaia pequena, vaia para o Tite e vaiaram o Pedro. E segundo o companheiro Fred Gomes do site GE, o Tite deu uma chamada do Gabigol depois do jogo, né? Porque o Gabigol ficou ali gesticulando, querendo bater o pênalti, que ele estava pronto para entrar. O que eu acho que deixa bem evidente que ou o Gabriel reage, joga bem, consegue voltar a jogar bem. Não sei se ele consegue, depende só dele, ou depende mais dele. Ou então vai ser reserva. Vai ser reserva, reserva mais cara do Brasil, mas é reserva. E é reserva porque é reserva. Foi com o Sampaoli, foi com o Vitor Pereira em dado momento e é com o Tite. Mas enfim, na carterada parece que ele não vai se escalar. E aí o Tite está certíssimo, certíssimo.